Eu quero jogar merda no ventilador Vamos para as redes sociais gente, vamos para as redes sociais compartilhar a verdade, verdade O Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos da América acaba de divulgar um relatório com 541 páginas sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil O documento tem 90 decisões de remoções de conta e de conteúdo ordenadas por Alexandre de Moraes e pelo TSE Vamos ver aqui ajudar os que são menos afortunados E um recado muito claro, se houver repetição, se houver repetição e as pessoas que se enfizerem irão para a cadeia E o exagerado aqui sou eu né Aqui não pode fazer piadinha Olha, deixaram um pedaço de torta de abóbora, quer dividir comigo? É hora da gente girar a nossa reportagem ao vivo, a Luciana Verdolim está nos chamando direto de Brasília Ele chegou de surpresa numa sessão que estava acontecendo no Senado Federal Qual que é o problema na Câmara? Lá na Câmara o presidente Arthur Lira já avisou que vai colocar em pauta projetos que não agradam nem aqui ao Palácio Planalto Nem ao Supremo Tribunal Federal Tem CPI que trata de um suposto abuso de autoridade de ministros do Supremo Tribunal Federal Eles reclamaram muito do posicionamento do Supremo que manda prender parlamentar Manda fazer busca e apreensão e não consulta anteriormente as mesas diretoras tanto da Câmara quanto do Senado Todos esses problemas aí entram na pauta e a sinalização é de que o Supremo Tribunal Federal Esteja tentando na verdade um movimento de bandeira branca Olha, deixaram um pedaço de torta de abóbora Quer dividir comigo? É, quero agradecer aqui os parodianos que colaboraram com Pix Canalparodiagospe.gmail.com Os colaboradores com Pix Está aí o nome de vocês na tela, muito obrigado de coração E deixando aquele abraço para aqueles que colaboram também com Valeu Demais Valeu Demais Parodianos, estamos juntos E ajuda muito e fortalece muito o canal, muito obrigado de coração E eu quero agradecer também todos que comentam, todos que deixam seu like e todos que compartilham Isso ajuda demais e conto com vocês, estamos juntos Temos que ficar indignados Vai que embora, carniça E aí 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 E aí